E o tema é Fato Gerador do ICMS Incidente sobre a Circulação de Mercadorias. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e hoje a nossa dica, o nosso tema é Fato Gerador do ICMS Mercadoria. O ICMS, esse imposto da competência dos estados e do Distrito Federal, ele pode incidir sobre operação de circulação de mercadoria, sobre operação de prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual e sobre operação de serviços de comunicação. Eu quero focar na circulação de mercadoria, no ICMS Mercadoria. Se nós olharmos para a Constituição Federal, nós vamos identificar que o fato gerador é operação de circulação de mercadoria. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre operação de circulação de mercadoria. Se você entender o que significam juridicamente estas três palavras, você mata qualquer questão sobre o fato gerador do ICMS Mercadoria. Operação, circulação e mercadoria. Vamos lá! Operação, negócio jurídico. Operação é negócio jurídico. Circulação, circular juridicamente é transmitir a titularidade, a propriedade. O ICMS não incide sobre a circulação meramente física. Ninguém é obrigado a pagar ICMS porque mandou uma mercadoria de um para outro estabelecimento seu, da mesma PJ, a filial está mandando uma mercadoria para a matriz, a matriz mandou a mercadoria para a filial. Vejam bem, não teve troca de titularidade. Matriz e filial são estabelecimentos de uma mesma pessoa. Eu não tive aqui circulação. Então o ICMS incide sobre operação, negócio jurídico, de circulação, circular é trocar titularidade, de mercadoria. Mercadoria é o objeto dos atos de mercancia. Mercadoria é tudo aquilo que uma pessoa compra ou que ela mesma produz para venda ou revenda com habitualidade e intuito de lucro. Então, veja bem, uma coisa pode estar ou não mercadoria. Qualquer coisa pode estar ou não mercadoria. Nada é em si uma mercadoria. Um carro numa concessionária é uma mercadoria. A concessionária de veículos automotores vende carro com habitualidade e intuito de lucro. Para aquela concessionária de veículos, o carro é uma mercadoria. Mas isso para uma seguradora. Imagina uma seguradora que indenizou uma pessoa, a pessoa bateu o carro, deu PT. Deu PT no carro. PT, acabou com o carro, foi lá na seguradora, a seguradora pagou a indenização e a seguradora ficou com a sucata. Quando a seguradora vende a sucata, aquilo é uma mercadoria para a seguradora? Não. Então, por que aquilo não é mercadoria para a seguradora? Porque não é algo que a seguradora compra ou produz com habitualidade para revenda, venda com habitualidade e intuito de lucro. Vejam bem. Operação de circulação de mercadoria. Vou traduzir por juridiquês. Negócio jurídico que implica na troca de titularidade de algo que foi comprado ou produzido para venda ou revenda com habitualidade e intuito de lucro. Este é o fato gerador do ICMS, mercadoria. E com base nesse fato gerador, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a mera transferência de mercadoria de um para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica não caracteriza o fato gerador do ICMS, mercadoria, porque não tem transmissão da titularidade, não tem circulação. Com base nesse conceito, a jurisprudência do STF também já consolidou o entendimento, súmula vinculante número 32, de que não incide ICMS na venda de salvados de sinistro pela seguradora. Salvado de sinistro é a sucata, é o que é a seguradora, o que fica com a seguradora depois do pagamento da indenização. Por quê? Porque não tem mercadoria. Então, quando você olha para qualquer questão que envolve fato gerador do ICMS, mercadoria, você tem que pensar nisso. Tem ali negócio jurídico. Esse negócio jurídico implicou na troca de titularidade de algo que foi comprado ou produzido para venda, revenda com habitualidade e intuito de lucro? Se a resposta é não, nós não temos fato gerador do ICMS. Se a resposta é sim, aí nós temos o fato gerador do ICMS. E essa foi a nossa dica sobre o fato gerador do ICMS mercadoria. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri